e contar por que o Cambly pode ser uma ótima ferramenta pra quem precisa aprender inglês pra trabalhar. Fala, galera! Bem-vindos ao Futurana, o canal que vai mudar o seu futuro profissional. E eu, Ana Letícia Magá, sou a sua guia nesse universo de emprego e carreira. Eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a importância de aprender inglês pra expandir os horizontes e conquistar as melhores vagas. Falei dos desafios, ensinei vocês a comentarem a falar inglês do zero e contei com a parceria do Futurana com o Cambly. Uma plataforma que permite que você aprenda inglês com professores de todos os lugares do mundo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou colocar um card aqui em cima pra você conferir. Eu vi que vocês ficaram super animados com a novidade, mas eu também fui bombardeada com uma série de dúvidas sobre a plataforma. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar um pouco da minha experiência e contar por que o Cambly pode ser uma ótima ferramenta pra quem precisa aprender inglês pra trabalhar. E fica até o final do vídeo que eu consegui um cupom do Futurana pra quem quiser aproveitar. A primeira pergunta que vocês me fizeram é sobre o acesso. Muita gente quer saber sobre a plataforma. Será que é fácil? Será que eu vou conseguir mexer se eu for entrar lá no Cambly? A minha resposta é que é muito fácil. Confere só nesse vídeo como que vocês vão começar a usar. É mole moleza, você vai fazer o login e já vai entrar direto nessa página. Nessa página aqui em Pratique Inglês, você já entra direto aqui numa salinha de aula. Olha só, eu tô aqui olhando pra vocês. Ou você vai poder também escolher um professor que tenha tudo a ver com você. E aí os professores, eles já são recomendados automaticamente pela plataforma. Você pode ver aqui o nome do professor, o país, a avaliação. E aí você pode, quando você clica, né, pra escolher o professor, você tem acesso aqui a um material desse professor. Então aqui tem a Di e a Di tem um vídeo aqui falando um pouquinho sobre ela. É super legal. Tem aqui um resumo, né, um pouquinho do que que ela gosta, do quais são os interesses dela. Também os tipos de aula que você pode escolher pra ter com ela. Enfim, comentários também de alunos. Então é muito simples. Pra você usar a plataforma, você vai fazer o seu agendamento aqui, escolher um professor. Você vai fazer o seu agendamento e você vai ter acesso aqui a todo o conteúdo. Em currículos, você pode escolher uma aula que você gostaria de estudar. Por exemplo, eu selecionei aqui Workshop Practicing Job Interviews. E aí aqui tem as aulas, o conteúdo de cada aula. Então eu posso começar direto por um professor ou direto por um tópico que me interesse. Eu também consigo ver o meu progresso, as aulas que eu fiz, quantos minutos eu já conversei. Enfim, a plataforma é mole moleza e você consegue acessar sem nenhuma dor de cabeça. É entrar e começar a falar. A segunda pergunta é sobre os professores disponíveis. Vocês me perguntaram bastante. Ana, pode mesmo falar com alguém a qualquer momento? Eu já mostrei um pouco disso no outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui de novo. Essa é uma super funcionalidade, principalmente pra quem precisa treinar inglês com urgência, antes de uma reunião, antes de uma entrevista de emprego. A gente sabe que nem sempre é fácil arranjar um professor, mas no Kengli você consegue. Se liga só. É possível encontrar professores online a qualquer momento. É só arrastar aqui pra baixo. Eu encontro quem são os professores que estão disponíveis pra conversar pra uma aula. E eu também consigo escolher pelo tipo do professor. Então eu posso escolher tanto pelo currículo, quanto pelo nível da aula, o sotaque. E essa parte aqui que foi a minha favorita, que é a personalidade do professor. Então como eu sou, você já me conhece, sou bem bagunceira, eu gosto de optar pelos professores divertidos e extrovertidos. Porque isso me faz ter certeza que a aula vai ser mais no meu estilo. Já dá um like e se inscreve aqui no canal pra dar um up na sua carreira. E fica até o final do vídeo que eu vou liberar o cupom especial pra você começar a falar inglês agora mesmo. Eu consigo agendar uma aula com o mesmo professor? Como eu falei com vocês da facilidade de sempre ter professores disponíveis? Muita gente ficou com essa dúvida. E sim, a resposta aqui é super possível ter aula com apenas um professor. Basta você marcar mais horários na agenda dele. Com certeza eu posso escolher sempre o mesmo professor. É só você escolher aqui no perfil. Aí você vai abrir o perfil desse professor. Vai arrastar e vai clicar em agenda. Quando você clicar em agenda, você vai ver as datas disponíveis e os horários. E é só você fazer as reservas. E assim você vai conseguir ter aula sempre com a mesma pessoa. A quarta pergunta é sobre as aulas serem interessantes. Mas isso aí eu não vou falar não, eu vou mostrar. Dá uma olhada só nesse trechinho que eu separei pra vocês sentirem a energia dessa experiência. Então, onde você quer ir próximo, se você quiser? Onde você quer ir? Eu vou ir para Tóquio. Oh, legal. Eu quero dizer, eu amo Tóquio. Tóquio é muito bom. Realmente? Você nunca visitou Tóquio? Eu fiz em 2017. Foi incrível. Japão. Eu visitei, eu fiz um pouco como você, mas eu não conduz. A última pergunta é se vale a pena o investimento. Eu já conheci o Candly antes dessa parceria e já tinha me interessado e experimentado a plataforma. Os pontos que eu achei mais interessantes foram a facilidade de ter professores disponíveis a qualquer momento, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa daquela aula urgente, principalmente em desafios de trabalho. E a possibilidade de falar com professores de outros países também me chamam muita atenção. Muitas vezes a gente fica muito sem confiança no universo do trabalho pra falar inglês. Acha que a gente nunca vai conseguir ser entendido por uma pessoa estrangeira. E aí no Candly você consegue ter acesso a essas pessoas, ultrapassar essa barreira e perceber que dá sim pra falar e entender uma pessoa em outra língua. Por essas facilidades que eu enxerguei, eu vejo muitas vantagens de você começar a treinar inglês usando o Candly. Agora vamos ao assunto que todos estavam esperando. A gente quer saber de cupom de desconto do Futurana? Vocês sabiam que o dia dos namorados nos Estados Unidos e em outros países é comemorado em fevereiro? É o Valentine's Day, ou dia de São Valentim. E pensando nessa data que o Candly preparou uma oferta super especial. Você vai usar o meu código pra ganhar 50% de desconto em todos os planos anuais do Candly e do Candly Kids. Ou seja, você vai pagar por 6 meses e vai ganhar 6 meses de graça. E além disso, ó, adquirir o seu plano, você ainda vai ganhar um outro plano de um mês pra presentear alguém que você ama. Um namorado, um amigo, um familiar, quem você quiser. O Candly é o match perfeito entre você, a sua carreira e o inglês. Mas corre, que é só até o dia 17 de fevereiro. Então a promoção já vai acabar. Se você não pegar logo, aí vai ter que mandar mensagem lá pro Candly e pedir pra dar mais cupom aqui pro Futurano. Na descrição desse vídeo e nos comentários, eu vou te dar todas as informações pra você aproveitar a promoção. Espero ter ajudado vocês com essa, hein? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.